Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje o vídeo está muito da hora, porque hoje a gente vai falar sobre, falar um pouquinho de preparação de cabeçote aí. Como vocês estão, não sei se está todo mundo percebendo aí, mas eu estou tentando postar vídeo todos os dias galera. Todos os dias tem vídeo novo no canal da Autogiro sobre preparação de motor. Então a gente está tentando ter conteúdo para todos os dias, então eu vou trazer aí, nunca trouxe vídeos assim, mas eu vou falar um pouco sobre o cabeçote e vou mostrar na prática também. Porque eu estou pegando muito cabeçote galera, muito cabeçote, às vezes não sei se é de preparador ou se é de cara que faz no fundo de quintal, às vezes um esforçador mesmo que gosta de assistir um vídeo e tenta preparar seu próprio cabeçote. Chega a moto para mim aqui, que tentaram cutucar o cabeçote galera, mas a rapaziada aí está estragando os cabeçotes. Então eu vou trazer esse vídeo aí para ver se entra um pouco na cabeça aí, para não estragar mais cabeçote. Por quê? Porque depois esses cabeçotes estragados, vem para mim e eu tenho que consertar as cagadas, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, a gente está chegando a meio milhão de inscritos logo, logo, eu sinto que a gente vai chegar rápido ao meio milhão de inscritos. E bora para o vídeo aí rapaziada. Eu comecei a fazer já o cabeçote, tá? Porque eu comecei a fazer aqui, aí eu falei, vou gravar um vídeo, vou trazer um vídeo. No caso desse cabeçote aqui, ele estava original, que é do motorzinho 240 que eu estou montando da 150. Comecei a fazer o trampo aqui, pode ver, olha a perfeição, cara, e vocês vão ver, é tudo na mão. Olha a perfeição desses dutos. Dá para ver aí, Dani? Está clarinho? Olha a perfeição desses dutos. Então eu vou mostrar, comecei o escape aqui, mas não terminei ainda, olha. Estou terminando, é que eu parei no meio do caminho para poder gravar o vídeo para vocês aí. Esse cabeçote é um de 150 e esse cabeçote aqui é um cabeçote de fã. Porém, só tem as válvulas menor e os dutos menor, mas basicamente é o... Vou explicar para vocês, ó. Galera, todo o cabeçote, não vou falar todos, de todas as motos, mas pelo menos é 150, 160, injetada, 150 carburada, 50 injetada, fã 2009. A maioria dos cabeçotes, vocês podem pegar aqui, ó. Vamos começar pelo da fã. Vocês pegam o cabeçote na mão, galera, esse daqui é um cabeçote original. Olha o tamanho do duto da fã. Mano, não passa um dedo, não. Olha aqui, entra um dedo. O da 150 já é maiorzinho. O duto de admissão, qual que é a válvula que é maior num cabeçote? Válvula de escape é menor e válvula de admissão é maior, certo? Porém, se você ver os dutos, ó. Olha o tamanho do duto de admissão. Agora olha o de escape, olha o tamanho. Muita gente peca nisso. Mas fala assim, mas, ô louco, o duto de escape é maior que o coisa e a válvula é menor? Isso, galera, ó. Do guia pra trás, o duto de escape, geralmente, ele é maior que o duto de admissão. Vocês podem analisar num de 150, ó. Eu comecei a cutucar. Olha o tamanho do duto de escape. Se bem que eu dei uma limpada aqui já, ó. O de admissão já foi reaberto. Eu tô reabrindo ele, ó. E ele ainda está menor que o da escape. Eu não estudei pra... Não tenho curso. Não fiz curso de preparação, nada. Isso eu faço na prática, rapaziada. Já fiz cabeçote assim? Já fiz, já pegava cabeçote, arregaçava os dutos aqui e fazia isso. Quando eu comecei a perceber que eu tava fazendo errado, comecei a acertar aqui, as motos começaram a ficar melhor. Nesse caso aqui, ó. Eu peço pra vocês também, seguir sempre o padrão original da Honda. O que é seguir o padrão original? Segue o padrão, galera. Geralmente o duto aqui é menor e o de escape é maior. Então segue esse padrão. Você abre aqui o duto de admissão, abre o de escape também pra ficar um cabeçote padrão original. Mas aí depende também do comando que vai usar, né. Tipo se o cara fazer... Ah, eu vou abrir... Eu vou abrir só admissão, não vou abrir escape. Depois ele vai ter que compensar isso no comando. Dá pra fazer também isso aí. Só que, tipo assim, aí tem que ser um cara que é muito expert. O certo e o correto seria uma bancada de fluxo. Porque pela bancada de fluxo você vai conseguir ver como que tá os dutos, como que vai ser feito um comando pro duto que você abriu ali. Mas como a maioria, ninguém tem, cabeçote é bancada de fluxo, né. Eu mesmo tenho tudo aqui na loja e até hoje não tive condições de comprar uma bancada de fluxo. Logo mais, eu pretendo comprar, sim. Mas por enquanto, pra mim, eu não vejo a necessidade de bancada de fluxo. Porque eu não faço tanto trampo de cabeçote aqui, galera. Só quando é moto bastante cilindrada, 240, 194 milímetros, geralmente eu não tô trampando o cabeçote. Eu faço, no máximo ali, eu dou um talentinho nos guias ali só. Então não é necessidade de uma bancada de fluxo. Se tivesse, seria melhor. Mas nesse caso aqui, como a moto é 240 cilindrada, e o menino gosta de ser a moto, eu quero fazer um cabeçote top. Então eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu pego o cabeçote aqui. O que os caras fazem também? Os caras vão e me arrancam e me abrem até metade do duto só. E daqui do guia pra cá eles deixam original, galera. Vocês só perderam tempo, gastou ferramenta só. Porque não vai mudar nada, não vai alterar nada. Você abrir só a boca do cabeçote aqui e deixar igual. Então, e outra coisa, outra dica que eu quero dar também. Vocês podem ver que tem a queima. Quando vocês forem abrir um cabeçote, vocês fazerem a abertura do cabeçote sempre puxando pro lado da queima. O que eu falo puxando do lado da queima? Vocês abrir o cabeçote, fazer o duto pra entrar ar combustível puxando pro lado da queima da vela. Nunca abrir aqui, tá vendo essa parede aqui? Dá pra ver aí, Dani? Tá pegando aí? Essa parede aqui, nunca abrir pra lá. Abrir o cabeçote pra ir pra lá. Senão vai dar uma turbulência. Se você deslocar o duto aqui e abrir o cabeçote ao contrário da vela. Então, sempre fazer os dutos puxando pro lado da queima. Pro lado onde vai dar a explosão aqui. É um conselho. Pode, nego, falar que não tem nada a ver, que não sei o que lá. Mas, quem quiser seguir o meu conselho, segue. Eu faço os cabeçotes assim. Sempre deu bom. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui na prática, como que se faz um cabeçote. Ó. Eu já comecei esse cabeçote, ó. O legal é ter uma morsa, lógico. E eu indico essa ferramentinha aqui, ó. Esse rabo de andorinha aqui, ó. Tá vendo? Essa fresinha redonda. Ela é mais fácil de você arrancar os guias. Ó que é a fita aí, mano. Fica dando risada de mim lá. Fala aí, arrombado. Liga, homem. Ó. Esqueci o que falar. Ah, sabe o que eu falei? Rabo de andorinha. Não é rabo de andorinha o nome disso aqui, não? Não é rabo de andorinha? Como que é o nome? Hã? Lima rotativa. Rabo de andorinha é esse que não é faz cava, né? É, ó. Todo mundo erra, por que eu não posso errar? É parente, é tudo parente, é? Então vai, galera, ó. Pode ver que como que... Pode ver a perfeição. Já peguei cabeçote, tudo esburacado. Pode ver que não tem buraco. E outro conselho que eu dou. Tem gente que não gosta de arrancar o guia. Gosta só de afinar. Mostra aqui. Você fazer a afinação do guia ali, eu creio que fica melhor. Fica mais legal. Só que você arrancar aqui é mais prático e mais rápido. Se você tiver tempo pra ficar fazendo ali o trampo ali em volta do guia, fica mais caprichoso e fica melhor o trampo. Mas eu costumo geralmente arrancar o guia. Nunca tive perca nenhuma. Às vezes falam que dá um pouco de turbulência, outros falam que quebra o guia, mas nunca tive problema com nada disso. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que é feito a abertura do duto. Mostra aí, Dani. Vocês vão circular aqui. Circulando, rapaziada. Tá vendo? Vai. Fica no fundo. Volta. Vai. Volta. E assim vai. É pra ficar um duto perfeito, rapaziada. Tá vendo? Ó. Vai. E volta. Vai. E volta, ó. Mostra a perfeição que fica o duto, Dani. Olha a perfeição que fica o duto. Tá vendo? Aqui, rapaziada, ó. Mostra aqui. Aqui vai ser feito o mesmo trampo. Eu recomendo abrir um pouco a sede aqui, mas não muito. Cuidado pra não... Pra não desbastar aqui o assentamento. Então vocês comem no limite do assentamento aí. Eu queria que dá pra abrir mais ou menos um meio milímetro de cada sede. É como se você tivesse aumentado meio milímetro de válvula. Pela lógica, se você abrir meio milímetro de sede, é como se tivesse aumentado meio milímetro de válvula. Vai aumentar aí o fluxo do seu cabeçote. É... Outra coisa. Eu não aconselho ficar esfregando. Por quê? Você ficar esfregando, você abre buraco e você vai abrir pra um lado só. Igual eu falei. Se eu ficar esfregando aqui pra baixo, ó. Eu vou tá abrindo ele o lado oposto do flú... da queima da vela. Então o certo é abrir circular que você vai tá seguindo o padrão Honda. Você vai ter um cabeçote preparado, só que a posição dos dutos original Honda. Então eu aconselho. O mesmo tanto que eu abri aqui, eu abri na escape e deixar o mesmo tanto de... Segue o padrão Honda, galera. Padrão original Honda, ó. Eu vou finalizar esse duto aqui, depois eu vou começar o descato. Eu vou finalizar aqui, vou mostrar pra vocês como que vai ficar esse cabeçote aqui. Rapaziada, ó. Olha como que tá ficando o trampo aqui do cabeçote, ó. É... Falar sobre bolha aqui, rapaziada. Eu não vou falar sobre bolha nessa questão de cabeçote aqui. Eu vou falar mais sobre duto. Por quê? A bolha aqui eu não vou mexer. A bolha aqui eu vou deixar original. Pode ver que eu só limpei aquele preto aqui. E esse cabeçote aqui, como eu tenho a máquina de jato, ele vai ser finalizado com o jato de areia. Certo? Então, ó. Pode ver que a admissão aqui, ó. Não é um cabeçote reaberto, estragadão. Eu abri sim. Tá bem aberto. Aqui eu não tenho nenhum original que eu vou mostrar pra vocês. Mas foi aberto, foi tirado do guia. Tá vendo que fica essas manchinhas aqui, ó. O certo é que eu tô fazendo com essa pedrinha aqui, ó. Redonda. No caso, com essa daqui, eu consigo tirar isso aqui. Eu consigo tirar isso aqui, ó. Se ela apagar, você bate aqui que ela acende. Eu consigo tirar isso aqui. Só como eu vou fazer um jateamento, o jato vai tirar isso aqui. Então, eu não vou ficar cutucando. E um conselho que eu dou, não cutuque muito no pé do guia aqui. Por quê? Porque ele fura aqui em cima, rapaziada, ó. Mostra aqui. Ele fura aqui em cima. Tá vendo, ó. Se abrir muito aqui, ele fura aqui em cima. Então, fica ligeiro. Tô seguindo o padrão original, igual eu falei pra vocês, ó. A escape mais aberta que admissão, que original assim. Então, segue o padrão original, não fica inventando, puxando o duto pra cá, nem puxando o duto muito pra cá. Faz o duto seguindo o padrão original. Igual eu falei, eu dou o conselho puxando o duto pro lado da vela, da queima. Então, vou dar mais um talentinho pra vocês verem aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o duto de escape. Eu comecei a mexer na leguinha, tá quase pronto, finalizado, ó. Pra não ficar um vídeo grande também. Eu acho que deu pra pegar a dica aí. E outra coisa, é um cabeçote que não fiz cálculo de nada, não é feito na bancada de fluxo, nada. É um cabeçote pra vocês fazer na sua casa, no fundo do quintal. Você que tem uma furadeira e uma ferramentinha dessa, pra você não ficar perdido, se matando e ficar amparado aí na hora de fazer um cabeçote, fazer de qualquer jeito, esburacar. Então, vocês fazem, seguem meu conselho, ó. Tem que ser uma furadeira. Se for fazendo a retífica, a retífica, ela não tem controle de rotação. Então, é perigoso. Às vezes acontece de enroscar ou entortar a ferramenta, ou às vezes, até mesmo quebrar aquela retífica no meio, que eu já vi muitos caras. E é perigoso quebrar até a mão na hora que você estiver coisando. É muito perigoso, ó. A furadeira também enrosca. Então, aqui, ó. Não precisa ser assim, rápido. Vai devagarzinho aqui, ó. Mostra aqui, ó, Pinão. Vai lá de trás aqui e mostra, ó. Aqui é o duto de escape, ó. Sentido giratório, ó. Ó. E aqui, você vai fazendo seus dutos, ó. Pode ver que fica um duto perfeito, rapaziada, ó. Vai controlando a velocidade aqui no dedo, ó. Ó. Mostra aí a perfeição que fica, Pinão. Perfeito ou não? Vai ficar até cromado. Aqui do lado, mesma coisa, ó. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta nova, é zero essa ferramenta aqui. Mostra o outro lado aqui, ó. Aqui, ó, você vai com carinho, ó. Tirando, ó. O guia, ó. Cuidado pra não machucar a sede, ó. Ó. Vai ter aqui e fica geralmente esse canalzinho que passa aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Então, esse canal, eu conselho você tirar por aqui, ó. Deixa eu ir por aí, ó. Você tira por aqui, mostra lá de dentro, ó. Bem devagarzinho, com a outra somzinha abaixo, ó. Tira ele, ó. A perfeição dele, ó. Faz aquele, faz. Tira aquela quebra da caída do combustível ali, ó. Não tira muito, senão da turbulência. Tira pouco, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó, tirou pouco. Deu outra lentinha aqui de novo no guia, ó. Aqui em cima. Deixa eu dar uma soprada aí, pina. Cara, adulto tá pronto. É isso, ó. Tá pronto o duto de escape. Mostra o duto de escape. E o de admissão, eu tava finalizando ele, já tinha deixado ele finalizado. Duto de admissão também, ó. Mostra aqui, que eu vou mostrar mais um pouquinho aqui desse lado, ó. Mesma coisa, sentido giratório, ó. Você vem, ó. Ó. Vai até lá no fundo, ó. E volta, ó. Vai lá no fundo, ó. E volta, ó. Ó. Vai até aqui, ó. E volta, ó. Pode ver a perfeição, ó. A perfeição que fica. Agora, aqui, mesmo esquema, ó. Aqui eu já tirei aquele calinho de dentro. Mostra onde é o calinho que eu falo aí, ó. Esse calinho aqui, galera, ó. Que fica aqui, ó. Então, você vem com carinho. Eu já tirei o calinho já. Certo? Agora, ó. Ó. Por aqui também dá pra tirar o calinho, ó. Dá pra tirar por aqui também, ó. Tá vendo, ó? Ó. No caso, que eu já tirei ele, ó. Você vem, ó. Sempre, ó. Sentido giratório aqui dentro, ó. Ó. Certo? Agora, a sede. Eu também abro com essa ferramenta. Dá o certo é abrir com essa daqui, ó. Eu vou trocar aqui, vou fazer com essa daqui pra vocês verem, ó. Então, mas se você não tiver essa outra ferramenta, dá pra abrir com essa redonda também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Ó. Tá? Abrir a sede. Cuidado pra não chegar no assentamento. Se matou aqui, já era. Às vezes é perigoso ter que trocar a sede. Então, ó. Mostra aí, prima, ó. Aqui, ó. Ó. Sentido giratório, ó. É na sede, ó. Ó. Tá vendo? Aqui. A outra sede também, ó. Eu já reabri ela pra galera. Eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Ó. Às vezes acontece, viu? Escapou aqui, ó. Não pode deixar escapar. Tem que ter muito cuidado, ó. Ó. Aqui já foi aberta a sede. Eu já abri. Só tô mostrando pra vocês aqui como que é. Então, ó. Cabeçote finalizado. Igual eu falei pra vocês aqui, não vou mexer na câmara. Vai ser um cabeçote é... É uma melhoria de duto. Foi reaberto o duto, né? Na verdade, melhoria é quando você tira as imperfeições. Aqui não. Aqui. Aqui eu abri os dutos, ó. Pode ver que tá um duto bem aberto. Eu vou pôr as válvulas pra vocês, ó. Vai dar pra ver as válvulas aqui, ó. Ó como que fica, ó. Ó. Olha aí. Dá pra ver? Totalmente a válvula. Deixa eu almear um flash lá dentro pra vocês verem como que fica, ó. Deixa eu ver mesmo. Dá pra ver, Pina? Dá pra ver, Pina? Ó. Tá meio escuro, mas dá pra ver, sim. Olha lá, acende aí a telinha aí, ó. Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo a válvula inteira. Dá hora. Olha aqui. O outro duto de escape. Também vocês estão vendo a válvula inteira. Certo? Então, rapaziada, é isso daí. É... Igual eu falei pra vocês. Eu fiz esse cabeçote aqui em quê? Uns 20 minutos, eu demorei. Uns 20 minutos. Porque aqui, como eu já conheço, eu já tenho uma confiança na ferramenta, já tenho uma prática na mão, então eu já entro... Já entro que entra regaçando, já entra rasgando. Como vocês não têm muita prática, ó. Não é um cabeçote reaberto bruto. Pode ver, ó. Dá pra fazer parte de ângulo, na sede, ângulo na... A gente não vai fazer nada disso. Por quê? Porque às vezes no fundo do quintal, o máximo que vocês vão conseguir fazer, sem ter muita dor de cabeça, é fazer os dutos. Certo? Então, aqui não tem muito... Muito o que mostrar mais. Dê as dicas. Se a dica serviu, beleza. Tá? Então, fica aí a dica. Vai ter gente que vai julgar, vai falar que tem alguma coisa errada, porque sempre tem as críticas, né? Mas as críticas estão aqui pra ser ouvido. E se tiver alguma coisa que eu falei errada aí, vocês me corrijam aí. Mas esses são os trampos que eu faço nos cabeçotes aqui, que dá bom. O seu cabeçote é feito isso, né, Pina? Mas só que o seu... Na verdade, é tirado só os guias, só. O do Pina a gente tirou só os guias, não chegou a fazer uma melhoria assim, desse jeito aqui. Porque aqui a moto é 240 cilindrado, ó. Então, como é gasolina, não vai ser álcool, é mais que o suficiente. Agora vai andar com o comando deixo bruto. Já mostrei aqui já. Agora a gente vai jatear. Eu vou ali jatear o cabeçote e volto pra finalizar o vídeo e mostrar como que ficou o cabeçote depois de pronto jateado. Você poderia estar polido aqui e passar a pedrinha rosa, depois passar aquela lixa, poderia. Mas como eu vou deixar ele jateado, não vou fazer polimento, não vou fazer nada, rapaziada. É um negócio simples. Você pode montar direto assim na moto, não precisa dar mais nenhum acabamento. Trampo rápido, dá pra vocês cobrar. Um trampo desse aqui tem que ser cobrado, porque é um pouquinho de trampo, né? Tudo que é serviço tem que ser cobrado e uma melhoria dessa, top. Vou lá jatear, já volto aí pra vocês verem como que ficou. Rapaziada, ó, acabei de jatear. Já jateei só aqui, não jateei o cabeçote inteiro, tá? Então tá aqui os dutos, bem rápido, simples. Vou fazer o assentamento de válvula agora, tá aqui as válvulas, não limpei nada elas ainda, vou fazer o assentamento de válvula, vou limpar elas ainda. E pode ver, ó, seguiu o padrão original Honda, ó, duto de admissão, duto de escape, pode ver que é seguindo o padrão original Honda, maior que eu falo de dentro do guia pra cá. Aqui não é maior. Então, mas foi aberto o mesmo tanto que eu abri o duto de admissão, eu abri o duto de escape, seguindo o padrão original Honda. Pode ver que não tem parede tirada, errada, imperfeição aqui, ó. Então, galera, um cabeçote desse já é aceitável no meio de uma preparação simples. Agora eu já peguei cabeçote, rapaziada, feio, mano, mas feio, os caras abrem só, hum, misericórdia, ó. Não, 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 feio, feio mesmo, feio mesmo. Então, esse cabeçote é desse projeto 240, a moto tá lá, uma 150, e é isso aí, rapaziada. Desse comentário, o que vocês achou desse trampo aqui? É um trampo simples, não adianta comentar, mas que não sei o quê, que você não calculou nada, que não é assim. Galera, esse aqui é um trampo que qualquer um com uma ferramenta, uma furadeira e paciência pode fazer no fundo da sua casa, aí no fundo de quintal ou até mesmo quem tem oficina e às vezes tem medo de trampar um cabeçote, mostrei aqui agora e é isso aí. Próximo vídeo. Deixa eu mandar um salve. Manda um salve lá. Mandar um salve aí pro Zé de Franca que ele pediu aí. Beleza, Zé? Zé de Franca lá da Ronda. Aí, Zé. Salve, Zé. Tem tanta gente pra mandar salve que eu tenho que fazer uma lista. Aí o povo esqueceu do meu salve, agora eu não lembro de ninguém, falando assim. Tinha um monte de cara pra mandar salve, agora esqueci o nome do cara. Não vai dar agora, galera, deixa pro próximo vídeo eu faço uma lista de salve. Então, próximo vídeo vai ser essa preparação aqui, esse motor finalizado. Na verdade, já vai sair o vídeo no próximo vídeo, depois desse daqui que eu tô falando do cabeçote, já vai ser o vídeo do projeto inteiro, né? A gente fazendo as pré-montagens aqui, falar um pouco sobre taxa e montar a moto e acelerar e a gente ver o feedback do cliente na hora que ele vim buscar a moto. Beleza, rapaziada? É nóis e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Você sabe o tempo que é? Marvin Devine Tchau, tchau.